Bruna, todo mundo na expectativa do Caio, modelo de cemitério. Caio e sua calça peido rasgou. Calça da Brunosa. Ô Bruna, por que você emprestou essa calça pra ele? Bruna, você ouvi esse computador? O NXEMO tá aí. Ele vai sair daquela porta escura ali. Nossa, meu. Depois de uma dessas, tem que ir pra casa dormir. Caio e sua calça peido rasgou. Caralho, Caio ficou muito gay, moço. E aí, Caio, o que você tá se sentindo? Tem que deixar aqui, assim, não é? Vai aparecer com o copo. Caio, sua bundinha, seu coprinha aparecendo. Cadê o cinto, Caio? Ele fez uma tatuagem igual a minha no peito, ó. E aí, menino? O que você achou do seu irmão? Caio, seu cara, seu copo. Olha só, cara. Vou entrar na galinha. Caio, peido rasgou. DL! Ah, não, não acabou. Tô filmando ainda. Deixa eu abrir, não. Tchau, tchau.